Novo vereador Francisco Cardigóes, senhores vereadores, público aqui presente, munícipes, aqueles que nos ouvem e nos assistem, meu boa tarde, meu agradecimento a Deus, mais uma vez, que me concede a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Vereador Francisco Cardigóes, a cidade de Bauru não perde apenas pelo mosquito, conhecido como dengue. E o presidente dessa casa, já tem pautado muito isso, nós estamos perdendo também, para as pombas na cidade de Bauru. Não que eu seja contra a pomba, mas eu quero falar de uma escola, há 37 anos, no bairro Nova Esperança, e ela está interditada por dois anos. Eu gostaria que a TV Câmara mostrasse a imagem dessa escola. Fecharam por que essa escola? A E-mail Vera Lúcia Cury Sáve enfrenta problemas há mais de um ano e meio. A TV Câmara... Olha a situação que está aí, ela foi interditada porque os pombos adentraram aí, uma situação crítica de fundação também, a situação caótica que está aí, onde as crianças estavam, as crianças foram deslocadas desse local, para que fosse reformado, os pombos fossem retirados daí, fez um trabalho de eliminação aí, para que não acontecesse. Esse é o estado que está hoje aí, essa escola, Vera Lúcia Cury Sáve lá, no Nova Esperança. Uma escola importante, uma escola que há 37 anos serve à comunidade, serve à comunidade, e para prejudicar ainda mais a situação, parte dessas crianças que aí estavam, foi levada até a região lá do Bauru 16. Vereador Isasmino, o que acontece? Vereador Serginho Bunker, o presidente da Comissão de Educação desta casa, e parte das crianças ficaram ali, ao lado, justamente, no centro comunitário daquela região, por dois anos. E agora chega a notícia, de que as crianças que estão no centro comunitário, serão retiradas dali também, e serão deslocadas da sua casa, de uma distância de dois a três quilômetros, para estudar. Nós não concordamos com isso, sabe por quê? O projeto de reforma dessa escola, não foi entregue. A população está perecendo, o orgulho, o amor que as pessoas, a população tem por essa escola, que está ali agora abandonada, e o triste é saber que as crianças foram retiradas de lá, mas os pombo continuam lá. A reforma não aconteceu, e nós não aceitamos, que as crianças agora, sejam retiradas do centro comunitário. Cadê o projeto da reforma? Cadê a reforma? São dois anos que estão esperando. Então, nós não estamos, perdendo apenas para a dengue também, não. Nós estamos perdendo, vereador, pela contaminação também, do criador de pombos que tem acontecido em várias escolas municipais do nosso município. Me honra com a parte, vereador. Vereador, será que não é uma questão de opção trocar as crianças e passar a alfabetizar os pombos? Poderia ser, porque do jeito que nós estamos indo, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, se a questão é projeto, como eu sempre defendi o Instituto de Planejamento, que fosse criado desde o primeiro dia de governo, para resolver a questão de projeto do nosso município. Nós estamos amanhã entrando em contato com a Secretária de Educação, mas a Secretária também da Secretaria de Planejamento, para não transferir as crianças que estão no centro comunitário. Sabe por quê? A Vigilância Sanitária foi lá, vereador Meira, a Vigilância Sanitária foi lá e notificou, dizendo o seguinte, as crianças vão ter que sair do centro comunitário também, por causa dos pombos. Os pombos tiraram, os pombos tiraram, as crianças da Vera Lúcia Cursave, e agora os pombos, depois de dois anos, vão tirar as crianças do centro comunitário. Gente, não pode. Eu tenho certeza, que o prefeito municipal não sabe dessa informação, porque se soubesse, já teria tomado providência, e é por isso que nós estamos nessa tribuna aqui, para alertá-lo, desse descaso, dos pombos ter, daqui a pouco, a população da Nova Esperança, vai ter que sair do Nova Esperança, porque os pombos vão invadir todas as casas, daqui a pouco nós vamos ter que sair de todo mundo lá, e a situação não vai ser resolvida, daqui a pouco, o núcleo de saúde que está ali do lado, vai ter que sair por causa dos pombos, e nós não vamos aceitar, esse tipo de situação. É por isso que nós estamos agora exigindo uma intervenção, agora do Executivo, vou falar de intervenção, porque eu estou acompanhando aqui o Presidente agora, interviu o Exército, para resolver a questão da dengue, e agora tem que fazer uma intervenção do Estado, agora, para resolver os pombos, a intervenção do município, para resolver os pombos, porque não tem condição, e é capaz de a gente ir lá combater os pombos ainda, e a gente resolver uma sanção criminal e ambiental ainda, por causa dos pombos, e as crianças perecem dois quilômetros, e nós sabemos que a mulher que vai ser tão prejudicada na reforma trabalhista, que pratica jornada dupla, agora vai ter que pegar o seu filho, que deixava ali na porta da escola, a 200 metros, vai ter que deslocar dois quilômetros, e a readaptação dessas crianças, como é que fica essa situação? Então, nós não concordamos, é uma diretora que está lá competente, transformar um centro comunitário, em um local de estudo, de educação para crianças, ela já é uma guerreira essa mulher, já é uma guerreira esta mulher, já é uma guerreira. Eu gostaria também, não só de falar de coisas ruins, agradecer ao governo do Estado, por ter entregue a tão sonhada reforma da Escola Brizola, que muitos não acreditavam, eu gostaria que a TV Câmara soltasse e exibisse as imagens. O vereador Sandro Bussola visitou a Escola Estadual Francisco Alves Brizola, na região do Núcleo Geisel. A unidade esteve fechada por mais de dois anos, depois de ter sido interditada por problemas estruturais. Furtos e atrasos nas obras de reforma contribuíram para a demora em reabrir a unidade. Em fevereiro deste ano, a escola retomou as atividades e funciona agora em período integral. Olha, nós temos hoje 328 alunos, nós iniciamos com 218 alunos, e assim, a partir do momento da abertura da escola, aumentou a quantidade de alunos, e hoje nós estamos com essa total de 328 alunos. E aí nós temos alunos dos sextos anos, quatro sextos anos, dois sétimos anos, e dois oitavos, um nono e um primeiro do ensino médio. Então, este ano, a escola, o professor Francisco Alves Brizola, é uma escola de período integral. Então, o aluno entra aqui às sete e meia da manhã e vai até às quatro e meia do ensino médio. E o ensino fundamental, ele vai até às vinte para as quatro. Então, atende a essas modalidades agora, bem diferente do ano passado. Então, nós estamos nesse período. A nova estrutura conta com espaços acessíveis, laboratórios de química e informática, e toda a estrutura necessária para atender os alunos. Sandro Bussola, que acompanhou a reforma, comemora a entrega da obra. É com alegria que a gente vê, porque era o sonho de toda a comunidade aqui do Geisel, da região aqui do Geisel. Muitos estudaram aqui, tem história. Essa escola tem muita história. Então, a gente fica feliz e emocionado quando você pega e vê escrito a portas abertas. É um sonho da população que está sendo realizada. As imagens que estão sendo mostradas aí mostram como é que estava antes e a situação que estava agora. Nós encontramos isso aqui totalmente destruído. Através do nosso mandato, através do deputado Pedro Tobias também. Meu agradecimento à Gina, que é diretora também regional aqui, de ensino, e ver todo esse trabalho sendo realizado, sendo entregue. Eu acho que quem ganha com isso é a população, quem ganha com isso é os moradores do Geisel, os moradores do Jardim Carolina, de José Regino, de toda a região que depende dessa escola e sabe da importância que ela representa. Então, meu parabéns, então, aos funcionários, aos moradores do Geisel e àqueles que acreditaram. Vereadora Thelma Gobi, que apontou muito bem a questão da saúde. Vereadora Thelma, nós precisamos marcar uma reunião, uma visita técnica para conhecer o centrinho. Já foi feito o ofício para conhecer... Sabe por quê, vereadora? A informação que chega para esse vereador é que a reforma lá só custa 21 milhões para se construir qualquer opção de leitos naquele local. Senhor presidente, ouve a solicitação do senhor, eu já fiz, já assinei a solicitação para pedir para o presidente agendar uma visita para a gente. Então, a vossa excelência já foi atendida e tem que ir, sim. É muito importante que nós não podemos, nós não podemos ficar nessa situação, vereador, preciso de uma compreensão, nós não podemos ficar mais com esperança em certas coisas. 21, falta 21 leitos e agora apenas 21 milhões para reformar. Uma outra coisa importante também, quero declarar aqui, publicamente, pela unidade do Bauru Basquete de Bauru, pelo retorno do Vitinho, Roger Barude, presidente do Bauru Basquete de Bauru. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.